Música Hoje aqui nós estamos na comunidade de Morrinhos, na região de Barra do Choça Fazendo um curso de alericultura voltado com a utilização de compostos orgânicos Desde a origem animal até a origem vegetal Então o objetivo é ensinar a eles como utilizar a quantidade desses adubos E também como fazer uma leira, como plantar, como fazer um composto, quanto tempo ele está pronto E aí é o objetivo do curso nesse momento Nesse curso, por ele ser de alericultura, nós estamos trabalhando principalmente com aquelas culturas Que são mais vendáveis aqui na feira da Barra do Choça Que é basicamente o alface, o coentro, tanto folha quanto sementinha, cenoura São as mais vendidas aqui Eles estarão aptos tanto a produzir quanto também a utilizar para o consumo próprio Que muitos deles não tem ainda a leira, outros já tem E outros estão aprendendo agora hoje nesse momento Esse curso é o seguinte, eu conversei com Vanessa um tempo atrás A respeito dos cursos que ela está fazendo aqui pela região Aí eu perguntei, Vanessa, não tem de horta? Você não faz curso de horta? Eu queria participar se tiver Ela falou assim, tem sim, Dona Maria, eu posso estar fazendo um aí na casa da senhora É só a senhora arrumar 15 pessoas que eu vou fazer um aí Falei, ótimo, então vamos arrumar as pessoas Aí a gente conseguiu as pessoas, comunicamos a ela, ela marcou E estar fazendo aqui hoje o curso é muito gratificante, né? Tanto para nós, como para as pessoas que estão aprendendo também A gente nunca sabe tudo, a gente acha que sabe, né? Só que a gente aprende muito com isso Foi muito bom ela ter trazido o curso para aqui E a gente agradece muito a todos É muito importante o curso de hortaliço como outro curso, né? E eu achei importante, a esposa pediu para fazer esse curso aqui Porque tem muita gente que plantava aleatoriamente, né? Achando que sabia, né? E infelizmente não é assim Cada dia que passa a gente aprende mais, né? E questão de facilitar a vida da gente A gente procura pensar em ferramentas Em alguma coisa que dá para facilitar a vida da gente, né? Para a gente não sofrer tanto E ter uma ferramenta que absorve a nossa necessidade, né? Para poder estar colhendo, dibuiano Até mesmo plantando, né? Porque se a gente já no campo já tem dificuldade em mão de obra Então você tem uma ferramenta que te ajuda Então é muito bom, ajuda muito a gente, né? É bom, né? Assim, o curso para a gente Porque a gente está aprendendo Porque a gente faz horta Mas a gente não sabia como lidar com o renúncio, né? E aí eu acho muito importante Porque a gente está aprendendo tudo como faz direitinho, né? E a gente aprendendo as coisas É melhor para a gente continuar, né? Com a horta, fazer plantações Eu procurei esse curso porque Eu quero trabalhar na área de horticultura E o que eu tenho aprendido É que muita coisa, né? Fazer rua E fazer horta A comunidade com o solo A tratar o solo Se ele não tiver tratado Para poder fazer as hortas E aí